Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde, no programa Conexão de hoje, nós temos uma grande novidade e uma boa notícia em relação à Secretaria da Saúde aqui do município. Por quê? A partir de setembro, uma novidade para quem precisa do transporte para áreas de atendimento da saúde aqui no município de Tapes. A partir de setembro, a Secretaria da Saúde, através da administração municipal, vai disponibilizar ônibus e atendimento externo também para Camacuã. E no programa Conexão de hoje, nós vamos explicar de que forma será oferecido esse serviço e como a população de Tapes poderá utilizar este tipo de transporte na melhoria e ampliação da saúde aqui no município de Tapes. A partir do dia 4 de setembro, a Secretaria, em parceria com o ManoTour, vai estar disponibilizando transporte para o pessoal de Camacuã segundas e quartas-feiras. As marcações feitas aqui pela Secretaria de Saúde com a Maribel ou o Raio-X, exames que tiverem em Camacuã. Então, segundas e quartas, às seis da manhã. Tá, e isso não modifica em nada o que já está sendo feito. O transporte Porto Alegre, tudo continua normal, é só mais um passo agora na evolução do município. Claro, a gente está querendo sempre melhorar, né, Voltaire? Então, a gente está tentando criar mais possibilidades. Como a gente tem a nossa referência em Camacuã para exames e consultas, vamos colocar o transporte também para Camacuã. Porto Alegre e Camacuã, então, 100%. Segue também o mesmo tipo de atendimento nas marcações. Só chegar até aqui e marcar para precisar de algum tipo de atendimento lá no Hospital de Camacuã. Sempre. Trazendo o comprovante da consulta e documento de identidade, a gente marca na hora, a pessoa já sai com confirmação na hora. Tá certo. Mais uma importante novidade aqui em relação à saúde do município para os moradores aqui de Itapes. Muito obrigado, Tira. Obrigado. 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 Obrigado.